Além de ser uma das cantoras gospel mais famosas do Brasil, Damares é uma mulher de origem muito humilde que já conquistou uma enorme fortuna com muita dedicação. Por se tornar uma mulher poderosa, ela gosta de gastar muito bem o seu dinheiro, proporcionando muito conforto à sua família. Então, você já parou para pensar como vive a cantora evangélica Damares? Neste vídeo, conheça como é a vida luxuosa da cantora gospel Damares. O que vamos mostrar, é apenas um pouco daquilo que Damares, conquistou durante sua carreira. Todo esse poderio dela, pode levantar várias críticas sobre humildade, e valores cristãos. Mas não é para isso que estamos aqui neste vídeo, ok? Lembrando que não é uma crítica. Este é um vídeo para mostrar a vida luxuosa que ela leva, tudo foi conquistado com muito esforço, e trabalho, e ela merece nossa admiração por ser uma brilhante cantora. Damares nasceu em um lar evangélico, em 1980, no interior do Paraná, com 6 anos de idade, seus pais já perceberam que ela seria uma cantora. Até que um dia, ainda muito pequena, começou a cantar na igreja. Mesmo com muita timidez, todos perceberam o seu talento e a admiravam. Apesar da grande desenvoltura que já era notória, Damares tinha que trabalhar na lavoura para ajudar seus pais, que eram de uma família muito pobre. Isso a impossibilitou de estudar, cursando apenas até a quarta série do primário. A igreja mais próxima ficava a alguns quilômetros de distância, e como não tinham um carro, ficava ainda mais difícil para ela seguir a carreira artística. A gente ia para a igreja com a carrocinha de cavalo, que nem carro tinha, minha família, sete irmãos. E ali naquela igrejinha de madeira, eu sempre usava pessoas para falar comigo. Tanto que ela chegou até a desacreditar de seu sonho, pelas tamanhas dificuldades. Mas sempre persistiu, com o total apoio dos pais. Até que, numa igreja, enquanto cantava, ela sentiu um chamado de Deus, e a partir desse momento, as oportunidades começaram a surgir, passando a ser convidada frequentemente para cantar em vários eventos. Devido à grande pobreza, ela se apresentava nos cultos com figurinos doados ou emprestados pelas irmãs da igreja. E em meio a tantas dificuldades financeiras, ela deu início à sua carreira em meados da década de 90, com o lançamento de seus primeiros álbuns, ainda limitados e sem o devido reconhecimento do público. Foi no ano de 2004, que Damaris sentiu uma mudança em sua história de vida, com o lançamento do álbum O Deus que Faz, que ganhou o disco de ouro duplo, pelas mais de 100 mil cópias vendidas. Depois veio o álbum Andiário de um vencedor Andi 2006, que vendeu mais de 50 mil cópias. Mas foi com o álbum Apocalipse, lançado em 2008, que a cantora explodiu em todo o Brasil e se consagrou como um dos maiores nomes da música gospel nacional, gerando grande sucesso com hits como A Sabor de Mel. Outras músicas também emplacaram, como A Batalha do Arcanjo e O Milagre. O sucesso foi tanto que o álbum acabou vendendo cerca de um milhão de cópias. Depois vieram muitos outros álbuns de grande sucesso. Com mais de duas décadas de carreira, Damaris já recebeu indicações para várias premiações, tais como o Troféu Talento e o Troféu Promessas. Damaris tem uma vida na presença de Deus, com o intuito de sempre louvar e alcançar pessoas através de suas canções. Uma pessoa simples, muito bem casada com o pastor Aldori de Oliveira, e juntos tem uma linda filha. Com o reconhecimento nacional através de seu sucesso, o padrão de vida da Damaris mudou radicalmente. Embora ela continue cultivando a imagem de uma mulher simples, para quem já morou em um casebre, hoje não pode reclamar de nada. Damaris definitivamente não economizou na hora de comprar sua belíssima casa. Aqui nesse lugar, bem mais requintado, Damaris escolheu para morar, junto com sua família. A mansão de luxo fica dentro do condomínio Palmeiras Imperiais, em Salto, no estado de São Paulo. A estrutura da mansão é impressionante, num terreno de mais de mil metros quadrados, com um total de 720 metros quadrados de área construída, capaz de oferecer todo o conforto e luxo que se possa imaginar. Ao entrar, vemos o quanto é maravilhosa, de muito bom gosto, com uma decoração impecável. Na sala de jantar, com uma mesa de vidro enorme para 10 lugares, toda decorada com plantas e quadros belíssimos. Com um toque acolhedor, a sala de jantar se junta com a sala de estar, e o que chama atenção é esse sofá lindo azul. Realmente cheio de móveis caros, e bem selecionados. A sala dá ao lado de um espaço gourmet, onde se pode reunir os amigos, com uma churrasqueira e essas lindas banquetas. A cozinha é um encanto, bem espaçosa, onde ela pode preparar suas gostosuras, já que ela gosta muito de cozinhar. É o sonho de milhares de brasileiros. Na área externa, vemos um quintal maravilhoso, com várias flores e plantas, que Damaris ama. E o que chama a atenção, é essa piscina luxuosa. É aqui que Damaris pode aproveitar momentos de descanso, da rotina corrida que possui, curtindo muito nessa piscina, junto com sua família. No segundo pavimento, uma outra sala que proporciona o maior conforto para a família, toda decorada com itens que remetem à música e sua religião. E então, vemos aqui esta ampla suíte que o imóvel possui. Aqui, é possível ver uma decoração minimalista, com ar de modernidade, chamando nossa atenção para essa banheira de hidromassagem. E aqui vemos esta outra suíte, ou um quarto luxuoso, que oferece todo o conforto que se possa imaginar, proporcionando uma excelente qualidade de vida. O que vemos é um salão para festas, para muitas pessoas, já que Damaris gosta de receber muitos convidados. A casa é enorme, e aqui vemos esta outra suíte. Além do belíssimo lustre, as paredes são de alto relevo. Com dois closets, exclusivo para o esposo, e outro para a cantora, que contém peças de roupas caras, e de algumas marcas bem famosas. Além de ter banheiro privativo com banheira de hidromassagem e muito luxo que se possa imaginar. Damaris sempre adorou a natureza, por isso decidiu possuir um imóvel nesse condomínio de luxo, no ambiente em que ela pode aproveitar o contato próximo com a natureza, isso porque é enorme residência, fica apenas a 200 metros do lago do condomínio. Aliás, tem vários lagos. Um lugar onde possui toda a praticidade de estar perto da cidade, e todo o sossego de morar no campo, algo que Damaris gosta muito. É neste lugar bem mais requintado que ela escolheu morar com sua família, como já dissemos, isso lá em 2016. Isso porque, no ano de 2018, ela colocou à venda esta casa, pelo valor de 5 milhões de reais. Um verdadeiro sonho de consumo, mas nos dias atuais, um imóvel como esse pode custar muito mais caro. Muita gente tem curiosidade em saber quais os carros que Damaris possui, apesar dela sempre preferir manter segredos sobre quais os carros que ela dirige, um veículo que supostamente pode ser da cantora, trata-se de um Kia Sportage, que já foi inclusive flagrado na garagem de sua luxuosa casa. Compare essa imagem da garagem, com essa da internet. Conforto, estabilidade, segurança, tem tudo nesse carro, com uma aparência atraente, desempenho forte e muitos recursos e opções de padrão desejáveis. Com câmbio automático de 6 marchas, o veículo chega a 100 km por hora, em apenas 6,5 segundos. Os bancos dianteiros do Sportage, são confortáveis, tanto suporte com espaço crescente para cabeça e pernas. Nesta foto, Damaris aparece dirigindo seu Kia Sportage. Já nesta, ela aparece fazendo uma selfie. Se realmente Damaris for dona desse belo carro, pode ser que ela tenha investido, mais de 80 mil reais. E para usufruir, de um modelo mais novo da Kia Sportage, precisa desembolsar entre 224 mil reais, a 229 mil, dependendo das versões. É notável, através de suas postagens em sua rede social, que Damaris é uma verdadeira amante de carros. E sendo assim, o outro veículo que também ocupou a garagem de Damaris, foi um Fiat Dovo Adventure Xingu, modelo 2013. No interior do veículo, tem um espaço amplo, muito bom para quem tem família grande, que pode acomodar até 6 pessoas. Com bancos dotados, de tecido visualmente mais expressivo, assim como revestimentos em dois tons, e seus bancos traseiros de partidos. O veículo conta com airbag duplo e freios ABS de série. A Dovo Adventure, Xingu, está avaliada em cerca de mais de 50 mil reais. Esse é aquele veículo ocupado pelo casal que capotou após o homem bêbado aparecer na frente do carro. Apesar da gravidade do acidente que resultou, o casal sofreu apenas algumas escoriações leves, e passou bem. Como todos sabem, foi um acidente muito grave. Nem era para mim estar aqui, falando com todos vocês. Realmente, eles receberam um grande livramento de Deus. Damaris é uma cantora que definitivamente alcançou o merecido sucesso que hoje possui. Hoje, ela é uma mulher bem respeitada no meio evangélico. Tem viajado pelo Brasil e exterior. Seus CDs têm sido cantados nas igrejas em grupos de jovens e coreografias. De fato, é o cumprimento das promessas de Deus em sua vida. E isso, é claro, tem trazido a ela uma boa receita no fim do mês. Além disso, Damaris é uma artista muito popular no meio virtual, tendo obtido inúmeras visualizações de vídeos no YouTube. Seu canal, por exemplo, já acumula mais de 3 milhões de inscritos. Com milhões de visualizações. Exemplo disso, é o vídeo Sabor de Mel, que conta com mais de 100 milhões de exibições. Assim como a música, O Novo Vencedor, que é uma das faixas do seu sétimo álbum, e atingiu a marca de mais de 260 milhões de visualizações. No Facebook, ela conta com 10 milhões de seguidores. Além disso, a cantora também é dona de um perfil no Instagram com mais de 3 milhões de seguidores. Mas a maior receita de Damaris vem certamente dos seus shows. Segundo o portal de Notícia Metrópolis, o cachê de Damaris está em torno de 40 mil reais. Apesar de já estar muito tempo nesta carreira artística, mesmo tendo sumido por algum tempo, ela ainda continua fazendo os seus shows, e provavelmente durante toda a sua carreira, ela já deve ter juntado um bom dinheiro. Não se sabe ao certo qual é o valor da fortuna de Damaris, mas por ela ser hoje uma cantora tão bem-sucedida, provavelmente ela deve ter um bom patrimônio. E aí, gostou do vídeo? Então não esqueça de deixar aquele like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Aproveite também para assistir um desses quatro vídeos que aparece aqui na tela. E até a próxima. Valeu! Tchau! 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 Tchau!